Ahãaaaaah Morena 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 Tá mesmo junto junto Passa na medida pra gente Passa na... Tira Mentira Mentira Foi? O que que foi? Procrando Quica... Tá no... Tá no... Tá no... Meio pras Não lembra Não lembra Não lembra Não lembra Não lembra Olha essa Olha esse sabor Ó É a mesma coisa Que as de... Toddom... Toddominante Uou O que que foi? Morenê é minha Morenê é minha anderen Tio Cari Ah Ah